Bom dia pessoal do Fala de Aranteira Vamos ver mais um vídeo aqui Mas ontem na noite a gente veio Pra fazer um arde aqui na Ponta da Alcaíra em Aramama Eu estou aqui bem de noite O sol estacionamos o carro Voltamos o carro aí Dormi né E hoje a gente vai aproveitar o dia aqui Vamos conhecer lá A gente está um pouquinho afastado da Ponta Alcaíra Está na Ponta Alcaíra mas não está O principal ponto de visitação É isso perto do caminho Mas é isso A gente foi um pouquinho mais afastado Pra conseguir fazer café de boa Porque lá a gente sabe que Fica meio cheio A gente preferiu ficar aqui um pouco mais afastado Vou tentar mostrar pra vocês onde a gente estava Não sei se vai dar pra ver Então Curte com a gente esse vídeo Vamos pra mais um dia aí Mais uma dica aí do Fala de Aranteira Valeu! vó vó Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto